Senhoras e senhores senadores, da mesma forma que nós nos posicionamos contrariamente ao regime de partilha e também à seção onerosa de barris de petróleo, porque venção de natureza inconstitucional, além de mudarem completamente o regime vitorioso, que é o regime de concessão para exploração de petróleo, portanto, nós temos que ser contrários também à criação da petroçal, porque ela está atrelada ao regime de partilha, além de ser mais um elo estatizante no setor de petróleo que o governo quer colocar. Na verdade, o governo quer reestatizar o setor de petróleo e a petroçal é o veículo para isso. Mesmo com o regime de partilha, não haveria necessidade de petroçal. É um órgão burocrático que tem poder de decisão maior do que todos, num consórcio que a própria Petrobras participa. Portanto, em função de ser inconstitucional o regime de partilha, a qual está atrelado o petroçal, e ser um veículo de estatização e também ser desnecessário, porque nós temos a ANP, temos outros órgãos que podem controlar, não haveria necessidade de mais um órgão estatal com poder de veto em consórcios. Portanto, eu gostaria de encaminhar contrariamente essa posição também à posição do meu partido. Nós somos contrários ao projeto que cria a petroçal. Sr. Presidente, o presidente do Estado se manifestará, até porque é o relator que apresenta voto em contrário à posição da matéria, mas adianta a vocês que a posição do PSDB é contra a criação de mais uma empresa estatal, inclusive com repercussões para a Petrobras, porque, de repente, o investidor da Petrobras pode ser lesado pela criação de uma empresa que passa a oferir ganhos de um trabalho executado pela Petrobras com dinheiro vindo dos bolsos dos acionistas da Petrobras, que são, inclusive, muitos deles estrangeiros. É uma empresa de capital aberto que funciona com um bom conceito em Nova York. E por entender que não é necessária mais uma estatal, que nós precisamos de eficiência, é de atrair capitais, é de bom marco regulatório, já erramos ao mexer no bom processo de concessão para o processo atrasado de partilha. Entendo por tudo isso que a posição do PSDB em votação, que não será nominal, votação simbólica, a posição do PSDB é não, Sr. Presidente. E aguardamos o pronunciamento do senador Tassi Reissat, que é o relator da matéria, que apresentará voto em contrário.